Música Buenas gurizada que acompanha os manos da pescaria Sejam bem vindos a mais um vídeo E olha ai lambarizinho Estão pegando umas isquinhas Olha só como é que está o córrego Cheio, cheio, cheio Estamos aqui na represa de novo Tentar os leques E hoje veio comigo o vando Achando os ozol para pescar Lá embaixo está o de arreja Olha lá a varinha mexendo lá Já peguei umas 10 isca aqui Vou pegar mais uma Daqui a pouco vamos descer para a represa E ver se sai um peixinho Vai deixando o like enquanto isso Se inscrevendo no canal Chama os amigos que dá tempo ainda para assistir o vídeo E vai acompanhando aí que hoje vai sair um peixe grupo Primeiro blackzinho do dia E hoje pegou E aí gurizada vamos pegar mais Esse é pequeno nós queremos grande E aí gurizada Aqui na represa saindo uns lambaris grande agora Peguei o primeiro aqui Bonitinho mas nós queremos outros Queremos maior Pegar mais Mais um gurizada Lambarizinho bonito aqui na represa Vamos ver se sai um fritinho pelo menos Se não sai outro peixe vamos garantir um frito lambari Pegar mais A primeira joelha do dia nós vamos registrar E é da onde Que pega mesmo Joana onde Onde joana Não Pegar mais Olha o bocudão aí gurizada Mais um blackzinho que a reis pegou Esse é bem pequenininho vai voltar para a vida Aí ó Vamos pegar mais É Peixe que é bom Lambari Lambari também é peixe né gurizada Aí ó Mais um Esse vai para o frito Pegar mais É ó gurizada Tinha varinha armada aqui na beirada Saiu um blackzinho pequeno O bicho não para Me mostrar para vocês Aí ó Calma calma Que daqui a pouco eu te solto Vai guardar o Lambarizinho que a outra pegou Saiu um blackzinho aí ó E vamos pegar mais Aí ó Era isso que nós estávamos buscando Gurizada A reis pegou Eu e o Wando Estavam indo para o outro lugar Ali ver se batiam os bichos E olha aí A reis pegou um bonito aqui ó E vamos pegar mais Olha a gurizada Eu e o Wando Viemos aqui para o outro lado A onde A reis Estão lá no fundo Não dá para ver lá A sombra A hoje pegou um blackzinho Lá agora também Desse lado não puxa Vamos ter que voltar para lá Mas olha aí Coisa linda A represa está cheia Hoje com a chuva Que deu essa semana Calma aí ó O lugar bonito aqui Onde eu estou Fechado de ar Tem um pinhão Um pinheiro aqui ó Bastante pinho em cima Quando estiver maduro aí Para atacar nos pinhão né gurizada Está aí o lugarzinho Vamos ver se sai um peixinho aí Hoje nós temos tempo Hoje é sábado Vamos ficar até umas horas E ver se sai um peixinho Vai acompanhando aí gurizada Ali ó Um dublezinho A reis pegou lá uma joana E eu peguei aqui ó Vamos pegar mais Aí gurizada Hoje pegou uma joaninha Agora nós partimos Para a isca de lambari E vamos pegar mais Pegar mais A varinha velha Foi que foi E é um black Nossa É grande É grande ó Eita Está valendo Vamos pegar mais E aí vanduzinha Mais um blackzinho Começou Começou Vamos mais Vamos pegar mais E aí Então pegue hoje Pegue não fique dele Pegou mesmo Ah mas quer matar o peixe Enforcado nas árvores É que daí Não tem É um blackzinho Gurizada Mais um E aí gurizada Vando aí Tentando Atrairinho Sabe um black Caboinha E eu vou dar Uma explorada Vamos dizer assim Vou ir um pouco mais Para frente Aqui ó Está tudo alagado Encheu bastante A represa Eu vou ir um pouco Mais para o lado Ali com a isquinha De lambari Talvez quem sabe Os black não estão Mais para o lado Tem que cuidar Onde pisa Vai para dentro Da água É isso aí Vai acompanhando Vai deixando seu like Muito obrigado A todos que estão Comentando Todos que sempre assistem Nossos vídeos Queria abraço Para vocês Vai aí acompanhando Como eu falei antes Vamos ficar até umas horas Quem sabe Saia um Um diazinho Uma traíra Mais tarde Vamos pegar mais Gurizada Está cheia a represa Aí gurizada E aí Olha onde é Que eu me enfiei Ninguém carreiro Tem aqui Vamos ver Se sai Mas está difícil Hoje Olha aí Não está fraco Aí na represa Eu subi um pouco O córrego Aqui Para ver se Dava algum sinal Mas também Não deu sinal Aí Talvez pudesse ter Alguma Um jundiar Como a água está suja Aqui Mas Nem sinal de peixe Aqui também Vamos Ir para outros pontos Aí na represa Para ver se Dê mais sorte Por enquanto Muito pouco mesmo Vem acompanhando Aí gurizada Quase deu ruim O negócio aqui O guarda Bater Aí na represa Tivemos que se deitar No meio do mato Agora Hoje a reis Saíram na estrada Eu e o vando Estamos aqui Vamos Sair por dentro do mato Aqui meio escondido Além de não dar peixe Quase deu ruim Vai dar tudo certo Acompanhando Daqui a pouco Encerro o vídeo Para ver Como é que foi O final Dessa história Estão fugindo Da polícia Da guarda Só Jesus Correndo Fugiram Mas lá pelo mato Nós saímos Bem tranquilo O pessoal Que nos denunciou Que nos entregou Vamos dizer assim Nessa pescaria Eu gostaria de pedir Se você está assistindo Esse vídeo O que você ganhou Com isso Mudou a tua vida Enriqueceu Parabéns Seja feliz No seu empreitado Espero que aconteça O mesmo Quando você estiver Fazendo algo Que alguém ache Seja contra Tá certo Mas eu vou deixar Um recado Para ti Saímos mais forte Quando nós chegamos E ainda saímos Dando risada E tomando uma gelada Valeu Isso aí Fortaleceu a gente Muito obrigado Por ter entregado Sucesso para você E tenta a próxima Que foi dessa vez Pessoal Muito obrigado E até o próximo vídeo Música 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 Música